Música Comissão de Guia, Parlamento Nacional, Russo Governo, Uniformiza, Escola Pública, CIRA Comissão de Guia, NB, Trata, Assunto, Educação, Juventude e Nodesporto, Deputada Domingas dos Santos, Russo Ministério de Educação, Ato, Uniformiza, Farda, B, Estudante CIRA e Escola Pública. Também a parte de simulamentação, Russo Comunidade, Liga, Farda, NB, Sucuracic, Folincarum, Maibela, Iha, Qualidade, Implica, Liutang, B, Povuk, Bitlaic, Nioan, CIRA. Ato, Unê, Deputada Russo, Bancada, Pelipene, Russo Governo, Ato, Tracha, Didiag Plano, Ato, Indica, Lolo, Escorres, B, Farda, Escola Pública, CIRA, Ato, Unê, Prevene, Escola Ideida, Sucuracic, Farda. Iha, Negócio, Espiras. O presidente da Comissão de Guia e o deputado Antônio Verde Almos questiona mas que cada time no Parlamento Nacional aprova o Orçamento Geral do Estado mas o estudante Cira continua a enfrentar o problema hoje em que a infraestrutura, cadeira, mesa, não uniformará-se Deputado Nemos, o governo, a total atenção do estudante bolseiro Cira na escola Iaraí Lior O presidente da Comissão de Guia e o deputado Antônio Verde Almos O Andar Ida, Maibê, Haltamabá, Havaré, nem cadeira Ida, nem mesa Ida O ministro, o favor, até o excelente ministro da Educação e Juventude do Esporte o favor, providencia Miami, B.U.Q. para 200 e tal projetos nós temos que tomar, mas a Comissão de Guia é o objetivo é que há um projeto, a liberdade e oSTE nós temos que ter conflito de interesse nós temos que ter conflito de interesse nós temos que fiscalizar os povos iníados porque está no governo, o governo ralou, e estão no governo Rússia Orçamento Geral Estado Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN